Vamos agora começar a nossa conversa com o comandante da Guarda Municipal de Itajubá, Adilson José. Comandante, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. O prazer é meu de estar aqui novamente. Pois é, comandante. Aniversário da Guarda Municipal. Quantos anos? Sete anos, Otávio. Começamos em 2012, dia 2 de julho de 2012. Hoje estamos completando sete anos de vida aqui na cidade de Itajubá. Pois é, comandante. Agora, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação, porque ao longo do tempo, a Guarda Municipal foi somando atribuições. Antes era uma guarda patrimonial. A partir daí, ela começou a ter uma participação cada vez maior na segurança da cidade da população. E aí, hoje em dia, quais são as atribuições da Guarda Municipal? Bom, Otávio, a partir do momento que as guardas municipais, em caráter nacional, começou a utilizar ali de um fardamento de motos, de veículos, com isso, tendo uma participação também na segurança do cidadão, não somente ali na questão do patrimônio público e patrimônio privado. Então, hoje nós temos essa demanda também da segurança ali dos munícipes. Com isso, nós tivemos uma lei federal, a Lei 13.022, sancionada pela Presidente em 2014, onde as guardas foram inseridas também como segurança pública municipal. Então, hoje nós temos também essa atribuição na questão de servir, de proteger o cidadão, proteger a vida, na questão também ali do trânsito. As guardas municipais, elas são inseridas na Lei 9.503, de 1997, que trata sobre a questão do trânsito. Então, nós também temos essas atribuições de fiscalizar o trânsito. Falando em fiscalização, vamos aqui direto a um assunto que tem trazido, como foi previsto, aliás, pelo comandante, com efeitos colaterais interessantes. Uma delas é o recolhimento de carros abandonados. Nessa tarefa de recolhimento de carros abandonados, e numa reclamação de um ouvinte, acabou se localizando um carro, um veículo roubado. Isso, Otávio. A participação da população, do cidadão, ela é muito importante. Nós temos a Lei 3.293, sancionada no dia 18 de dezembro de 2018, que trata-se sobre o recolhimento de veículos abandonados em logradores públicos. Em uma situação dessa, o cidadão fez uma denúncia, e os guardas, ao chegarem ali para consultar a placa do veículo, que é até de uma cidade vizinha nossa aqui, que é Conceição dos Ouros, o veículo encontrava-se com queixa de furto e roubo. Então, esse veículo foi furtado naquela cidade, e encontrava-se aqui em Itajubá. Com isso, tomamos ali todas as medidas, acionamos o guinche, levamos para a Polícia Civil para acionar ali o proprietário. E foi uma denúncia de veículos abandonados em via pública. E a partir daí, exatamente como estava sendo previsto, localizou-se um veículo que tinha sido furtado em que cidade mesmo? É, Conceição dos Ouros. Conceição dos Ouros, estava aqui abandonado. Estava aqui em Itajubá, na verdade, geralmente, Otávio, esse pessoal que realiza ali o furto e roubo de veículos, eles deixam ali um certo local, um certo tempo, para ver se vai ter ali, se vai manifestar, os órgãos de segurança pública vão conseguir ali recolher, vão conseguir recuperar. Não é recuperando, eles já dão outro destino para ele, que é para desmanche, ou outras aí, sequência de atos ilícitos. E o... Ah, bom, a operação de recolhimento continua. Continua, né? Nós estamos aí ativo, trabalhando também com as denúncias, com o patrulhamento preventivo nosso, onde visualizamos ali esses veículos em situação de abandono. Então, a gente toma ali as medidas cabíveis, conforme a lei municipal. Já está chegando questão aqui, no WhatsApp, comandante, eles estão perguntando se o serviço de recolhimento de animais continua, porque estão voltando a serem vistos animais nas rodovias. Aqui está falando no bairro Reborjão, e como também de volta no Trevo da Mare. Bom, Otávio, respondendo aí a pergunta do ouvinte, agora há pouco, há menos de uma hora atrás, nós já recolhemos ali alguns animais ali no Trevo da Mare. Então, o serviço, volto a repetir, não é a guarda que recolhe os animais. Nós recebemos as ligações ali do cidadão, do solicitante, nós repassamos para uma empresa credenciada pela Prefeitura, dependendo do local, a guarda dá um suporte para resguardar a integridade deles, dos condutores, e também aquela questão de pessoas que vão ali no momento da apreensão para tentar reaver ali os seus animais. Quando ele está solto, ele não aparece, ou quando acontece um acidente também envolvendo vidas, o proprietário não aparece. A hora que o veículo ali, o caminhão responsável pela apreensão chega, o proprietário aparece ali no local querendo reaver. Então, é esse o suporte que a guarda municipal dá aí para esse pessoal. É esse, né? Ou seja, o recolhimento cabe a uma outra empresa. Comandante, uma das questões que eu nos trouxe aqui foi a questão do licenciamento de veículos. Ainda existe uma dúvida sobre quando vão começar a serem exigidos os documentos 2019, já que isso também, essa fiscalização também é responsabilidade da guarda municipal. Isso, Otávio. Hoje nós temos um convênio com o DETRAN, com a Polícia Civil. Conforme nós estamos inseridos também como órgão de fiscalização municipal, cabe a gente também verificar esses veículos, motos, seja ele qual for, transitando aí de forma irregular pela cidade. Então, Otávio, ficou definido da seguinte forma, pelo DETRAN, placas de 1 a 5, 1º de agosto vai começar a exigir 6, 7, 8, 9 e 0, 1º de setembro. Então, essas são as datas ali para os condutores já estarem ali com o CRLV, né? CRLV dos veículos, né? 2019 já com ele ali transitando, utilizando seu veículo. Então, a partir de agosto já começa essa exigência. Isso, de 1 a 5, né? As placas finais de 1 a 5, 1º de agosto. 6, 7, 8, 9 e 0, 1º de setembro. Isso vale para todos os veículos, seja motocicleta, caminhão, carro de passeio? Todos, Otávio, todos os veículos. Cada estado, ele adota ali um sistema de finais de placa. Aqui em Minas Gerais, é esse o sistema. Os veículos que são do estado de Minas Gerais, conforme o DETRAN de Minas, a gente tem que seguir o procedimento dos finais conforme previsto. Ok. Ocorrências, comandante. Porque a guarda municipal atuou aí na recuperação de uma motocicleta que havia sido furtada, também conseguiu atuar na questão de um menor envolvido com tráfico de drogas. Isso, Otávio. Nós tivemos aí também a satisfação de poder estar devolvendo ali o patrimônio para um trabalhador que foi a moto dele, né? Ela foi furtada dentro da sua própria garagem. Diante aí de algumas informações, nós conseguimos localizar ela. Ela já estava no sistema já como queixa de furto e roubo. Conseguimos ali realizar a prisão do indivíduo, né? Em fragante delito e recuperar ali a moto desse cidadão, desse trabalhador. Tivemos também, Otávio, na semana passada, a prisão de dois indivíduos em fragante delito também, aqui no bairro Avenida, né? Os mesmos encontravam-se com 75 pedras de craque e 220 reais em dinheiro. Realizamos a prisão em fragante, conduzimos para a autoridade policial, onde os procedimentos ali na delegacia foram tomados. Nós tivemos também agora, semana passada, Otávio, um menor apreendido, né? Realizando também o tráfico aqui no bairro Medicina. Foram apreendidos ali com ele também alguns pinos análogos ali à cocaína. Então, se há um local ali que é bem complicado, a guarda municipal em patrulhamento preventivo deparou ali com esse indivíduo segurando esse produto, né? Esse menor de idade. Então, o trabalho nosso, Otávio, ele abrange muitas ocorrências, nem situação de fragante. Seja ela na questão do trânsito, seja ela na questão penal, né? Nós trabalhamos também muito forte, próximo às escolas, garantindo ali que as crianças, os pais, os professores tenham um trânsito seguro, né? Coibindo ali, inibindo a presença de usuários, de traficante. Então, o trabalho da guarda municipal hoje, ele é uma gama muito grande, que para a gente é uma satisfação muito grande também poder ali proporcionar uma segurança para o cidadão de bem. Bom, o ouvinte está interagindo aqui conosco e o WhatsApp continua interagindo, a gente agradece. Ele diz, olha, sei que não é o assunto, sempre que vejo a guarda sofremos como nós, motores de caminhão, em relação, pede em relação a FIS da internet, estão muito baixos. Sempre traz problema e ele pede ao Adilson, se o comandante Adilson pode ver isso, porque está muito complicado. Quem assina aqui é o ouvinte André Luiz. Bom, Otávio, né? Essa aí já engloba uma questão também da Secretaria de Obras, a questão ali da Semig, né? São várias ali as empresas responsáveis pela questão dos fios aqui em nossa cidade. O que nós fazemos, Otávio? Geralmente, quando vem alguma carreta, algum caminhão que está praticamente ultrapassando ali os 5 metros limite, né? Que é permitido para atravessar dentro de uma cidade, nós damos ali o suporte para esses veículos conseguirem atravessar, né? Aqui o centro, praticamente o centro de Itajubá, que é a BR-459, até conseguir chegar ali no seu destino. Então, esse é o trabalho que a guarda nós podemos oferecer ali para os condutores de veículos de grande porte, para não causar aí qualquer tipo de transtorno, de uma falta de energia, uma falta de internet e por aí vai. Ou seja, quando o motorista perceber que os fios estão baixos, ele aciona a guarda municipal para que ele possa... Isso, ele pode parar na entrada da cidade e fazer um contato pelo 153 e informar a situação que nós vamos dar ali o total suporte para eles. Eu gostaria de saber com o comandante Adilson, a respeito da escola Padre Donato, se tinha como no horário das crianças... Aquela rua sai muito carro, acho que é Peruíbe o nome? A rua sai muito carro, muita moto, já fez denúncia e gostaria de saber o que ele pode fazer aqui pela gente no bairro Santa Rosa. Ou seja, parece que na frente da escola, Padre Donato, o movimento de moto e carro é muito grande e está colocando as crianças em risco. Ela já fez uma denúncia, mas parece que o problema retornou. Bom, Otá, vamos atender sim, com certeza, tratando-se de uma escola municipal, é uma das nossas atribuições. Nós fazemos o revezamento tanto na entrada como na saída dos alunos, onde os locais ali, o tráfico de veículos, ele é um pouco mais intenso. Mas tratando-se de uma denúncia que o local encontra-se nessa situação, nós vamos sim dar esse suporte. Eu vou estar colocando lá como ordem de serviço para o pessoal, para atendermos ali os moradores desse bairro. Comandante, é isso. Eu queria agradecer a sua presença, parabenizar a Guarda Municipal pelo seu sétimo aniversário e boa semana. Estamos juntos. Otávio, nós que agradecemos pela oportunidade, nessa parceria, nessa amizade, de podermos estar divulgando o nosso trabalho. A rádio, né, ela é um mecanismo de comunicação, ele é o melhor sistema que hoje existe para nós podermos estar divulgando o nosso trabalho, além de ser também utilizado como utilidade pública. Então, nós ficamos muito gratos aí pela parceria, pela amizade, né, a população itajubense, a cidade-circo-vizinha. Conte sempre com o trabalho da Guarda Municipal. Estamos disponíveis aí pelo telefone 153. A ouvinte aqui, lá da Santa Rosa, já está agradecendo ao comandante Adilson aí pela atenção. Nós que agradecemos, Otávio, né, ouvinte aí, pela confiança depositada na Guarda Municipal. Esse foi comandante Adilson, da Guarda Municipal de Itajubá, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.